Praia de Danhá, na cidade de São Paulo Falamos ao vivo aqui com o pernambucano Que nunca veio em São Paulo E meu irmão, como é que você tá achando da Praia de Danhá? Muito diferente do Pernambuco Não é aquela seca lá que você dá cobra aí, Mandacaru O que você tá achando aí? Tá, muito boa aqui, muito boa Lá aqui, ó Daquioba Filé, filé Não tem palavra Muito obrigado meu amigo, falamos agora também com sua esposa Dona Sera, a empresária no ramo De louça da segunda linha da DC O que você tá achando da Praia de São Paulo? Ah, que tá muito bom Você tá falando paulista já? É, tá muito bom Falamos ao vivo, muito obrigado Diretamente daqui da Praia de Bestioga Tchau e obrigado Podia fazer foto também em foto da nossa festa aqui Um dos donos da Aldebrecht no ramo de construção Aqui na cidade da Baixada Paulista O que você tá achando? Você é a primeira vez que vem em São Paulo aqui na Praia de Bestioga O que você tá achando aqui na Praia de Bestioga É um amigo assim, tá aqui pra dar uma festa pra nós Aqui vem aqui, meu amigo Meu amigo Eu tô perguntando é você Meu amigo Amigos, falamos da rádio Sanharó FM diretamente aqui de São Paulo Estamos aqui com um dos maiores empresários no ramo de moto Sucatas e lelões aqui de São Paulo Atenção, Rui Você que é um cara que vem do Nordeste Que conseguiu obter seu êxito aqui em São Paulo O que você tá achando aqui a primeira vez que vem na Praia de Bestioga? É, rapaz, tá legal, né? Tá legal, muito bom Jogando uma bolinha aí Arrumei uma matéria japonesa pra jogar bola Vem lá do outro mundo Vai só o filé A praia tá boa toda Recebemos um amigo aqui dos Enferrujados ao vivo Aí marcando presença Ainda tá ali também a esposa dele Beleza, José Mas você, por ser nordestino, por ser uma pessoa entendida no ramo de moto O que você tá achando desse amostrado aí? Ai, tá deselegante isso aí Essa funga dele aí de não sei o que lá, não sei o que lá É de batola É de batola